Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró O forró é o cenário Ah, já vi muitas coisas De muitas histórias de amor De intriga, de flores e ciúmes Onde dança quem nunca dançou Tem amor que passa rascando Só se insinuando e não vem Tem amor que quando chega tarde Faz alarde como chega um trem Mas quando arde o amor de verdade É quando o coração desatumar Hoje eu tenho o amor que mereço E por isso ergo as mãos e agradeço Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e dançar Pouco antes do dia arraiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró O forró é sem tema Viva Luiz Gonzaga Mas tem alma de adolescente Viva nos nós Que coroa nossa mocidade Da cidade ao sertão Certamente É a dança que nos reanima Na batida que bate o tambor É a dança que nos aproxima Vem por cima de mim, meu amor Rotopia que o mundo gira Quando você não me deixa só Eu não quero que você se vira Não machuco porque se tu dó Mas de pisar na fulor Não me esqueço Pisa na fulor Pisa na fulor Está bom e é só o começo Não há nada igual o forró Arrocha, Mirto Rá, meu padinho Não há nada igual Mas não há mesmo Oi, não há nada igual o forró Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e de dançar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Mas não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e de dançar Pouco antes do dia raiar Eu não vejo quase ninguém só Não há nada igual o forró Bom de ver, bom de ouvir e de dançar Vamos lá Vamos lá Obrigado.